Olá, Cassiano Vittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, são 8h31 da manhã, do dia 17 de maio de 2023, eu começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de qualquer compra, de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, fechamento de ontem com o dia bem negativo, está o mercado no modo pânico, eu não vejo qualquer racional para aquilo, alguns ativos tiveram resultados negativos ali, que acabam afetando o preço, a gente teve uma subida forte pós a derretida, a gente teve uma subida forte em multilaser, então natural que tem algum nível de queda ali, foi uma queda forte ainda assim, novamente, não estou focado no preço no curtíssimo prazo, agora a Ambipar, por exemplo, que vai ser analisada hoje, vou passar a Ambipar para frente, porque aparentemente ele abriu um espaço que eu vejo como zero justificável, então vou fazer a análise antecipada na Ambipar justamente para poder auxiliar na tomada de decisão, uma vez que ali eu acho que abriu um espaço considerável sem qualquer racional no preço. Nos acontecimentos a gente tem a Eternit começando a comercializar telhas fotovoltaicas de fibra ou cimento, a gente tem a análise da Eternit onde eu comento esse investimento, tem o zero de interesse nativo por uma sequência de outras questões, mas a análise da Eternit está no canal. A Marisa fechando 91 lojas para estancar a sangria no processo de reestruturação, então vai enxugar bastante tamanho e deve abrir espaço para outras marcas, algumas delas que a gente tem no portfólio, como Guararapes e lojas Renner. A TOTUS comprando a Lexus por 13,2 milhões, só para informar mesmo, uma pequena compra, soluções para varejo é o que a Lexus faz. A produção industrial chinesa subindo 5,6% em abril, consideravelmente abaixo do esperado. A LOG com mais uma venda de ativos, dando continuidade daquele processo, agarcendo o que é o processo de reciclagem de ativo, explicado na análise, assistam a análise. Aqui uma venda de R$165 milhões, consideravelmente menor do que a outra, que se não me engano foi de R$7,33 milhões ou R$6,33 milhões, alguma coisa assim para o BTG, essa para um outro fundo. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor da União Europeia em 7% year-on-year em abril. Resultados que nós tivemos aí, LupaTec e DOTS de ontem para hoje, agora deve ter acabado de verdade a entrega dos resultados, dado que os resultados devem ser entregues até 45 dias depois do fechamento do trimestre. Então a gente fecha aí no 15 de maio esses 45 dias. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Zemp, a Ambipar, como comentado, Guararapes e Via. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida e vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa, opera com o mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e mais tarde nós temos Ambipar no canal. A Multilaser eu vou jogar para amanhã, justamente porque a Multilaser tem algum nível, não tem uma pressa ali como a gente pode ver pela análise anterior, quem tiver curiosidade, mas Ambipar tem uma certa pressa, porque eu acho que aquela abertura de preço faz zero de sentido, então pode abrir espaço para uma alocação mais agressiva. Valeu galera, beijão!